Aí ó, sobre o uso de soro fisiológico ou água de torneira para fazer a limpeza das lentes. Isso não deve ser feito em hipótese alguma. Inclusive, água mineral potável também não é isenta, não é livre de micro-organismos que podem ocasionar lesões, infecções, úlceras, perfurações na córnea por causa da presença desses micro-organismos. Então, existem materiais apropriados, soluções que são próprias para a higienização e para a limpeza da lente. Converse com o seu oftalmologista. Isso aí teve bastante gente que colocou que pode, hein? Cuidado!